Os cavalos nos remetem ao movimento, as flores ao colorido, os cactos à força. Todos esses elementos juntos representam a obra da artista plástica Dora Parentes, forte e ao mesmo tempo delicada, mas sempre bela. Quatro telas da artista plástica foram entregues ontem à Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência. As doações são destinadas a quatro instituições. Centro Integrado de Reabilitação, Centro Integrado de Educação Especial, Ecoterapia e Ana Corteiro. Dora Parentes fez a entrega dos quadros à secretária Regiane Dias. Fico muito feliz de saber que é um pedacinho de mim que eu mando ou para enfeitar na parede, ou para reverter em benefício, em dinheiro, para comprar alguma coisa da primeira necessidade. Enfim, a minha intenção é entregar o trabalho e ver o que é maior lhe provê. Vai valorizar muito esteticamente, vai ficar mais bonita nessas instituições. E por outro lado, valorizar e mostrar para o Brasil, até porque esses centros recebem visita de muitas pessoas, embaixadas, e mostrar o potencial que tem os nossos artistas piauíenses. Os quadros fizeram parte da exposição que comemorou os 40 anos de carreira da artista plástica. Outras oito obras serão doadas a instituições beneficentes. A arte será eternizada nas paredes de entidades que se dedicam a ajudar o próximo. Crianças, jovens, adultos poderão apreciar e se inspirar. Entra um colorido lá na sala, às vezes uma criança vê um trabalho assim, vê uma flor, vê um pássaro e se inspira. E até vai desenhar também, quem sabe, vai fazer um trabalhinho também e vai se distrair, se divertir, se inspirar por aí. Vão ser eternizadas nessas paredes aí dos nossos abrigos, enfim, dos nossos centros. Vão ser eternizadas nessas paredes aí dos nossos abrigos, enfim, dos nossos abrigos, enfim, dos nossos abrigos, enfim, dos nossos abrigos.